Você achou que o cinema brasileiro não tinha uma cena boa de porrada? O Renan achou. E achou errado, Renan! Tá começando mais um Choque de Cultura, programa cultural, com os maiores nomes do transporte alternativo do país, sempre falando sobre cultura, e hoje a gente vai mostrar que não é só o americano e o alienígena que sabe agredir alguém que tá de bobeira na rua, não. A gente sabe agredir também! Está começando o Top Agressão Nacional! Tira a mão! O que eu falei foi que o Brasil não tinha tecnologia pra dar um foco sério! É, a Simone mostrou na reunião ontem! Que reunião? Que reunião? Que reunião? Você não aparece mais na reunião hoje, você abandonou! Com compromisso pessoal, aí vem com compromisso pessoal todo dia, toda semana! Renan tá cheio de compromissinho pessoal agora! A gente sabe o que tá acontecendo! É, a galera tá falando aí na rua de ela, tá namorando, Renan? Julinho, vamos começar? Eu não vou participar, então! Não, eu tô não participa! Começa já mostrando aí um filme bom, brasileiro, de porrada, por Renan Vê! Não, eu tô não participando!